Olá, bom dia, internautas do ON na TV pela manhã. Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, uma homenagem aqui a todos esses profissionais na área da educação que fazem um trabalho tão importante num país tão necessário e carente de educação como é o nosso, como é o Brasil. Hoje nós continuamos aqui falando da retomada de vários segmentos e vamos ter uma convidada muito especial que é a Bruna de Freitas, gerente comercial da Aeroméxico. A Aeroméxico é uma das mais tradicionais companhias aéreas aqui da América Latina e o México é um destino que tem todas as condições para atender todas as necessidades, seja no setor de lazer, seja no segmento de eventos, no segmento de mais, e a gente vai saber como é que está essa companhia aérea que está voando com seis frequências semanais daqui para a cidade do México e de ir lá conectando Europa, Estados Unidos, Ásia, enfim, Aeroméxico tem uma malha muito atraente e super exclusiva, que você consegue atingir vários destinos através da cidade do México. E é muito bom a gente poder falar com uma pessoa que, além de fazer um trabalho fantástico, a gente gosta bastante. Tudo bem, Bruna? Muito obrigada. Bom dia, bom dia, Otávio. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite da ON TV. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E, de fato, a gente já se conhece há bastante tempo, já fizemos alguns trabalhos em conjunto, já tivemos em parceria em algumas viagens. Fico muito feliz por você nesse novo projeto, que eu tenho acompanhado vocês. E obrigada realmente pelo convite. E adorei a homenagem aos professores. Meu marido é professor. Olha que legal. Eu acho que os professores, Bruna, eles têm um papel demasiadamente importante num país como o nosso, onde essa necessidade, assim como a saúde, a educação, é essencial. E os professores não são vistos como os mestres, como é o caso no Japão. Você sabe que no Japão os professores têm um respeito, como os mais velhos, enfim, coisas que aqui no Brasil a gente ainda tem que aprender. É verdade. E me conte, Bruna, como é que está a Aeroméxico, essa companhia aérea que é uma das mais tradicionais e mais antigas, eu acho. É uma das primeiras a voarem aqui na América Latina. Sim, a Aeroméxico tem 86 anos. Completamos agora em setembro. É uma empresa bastante tradicional e que eu comento que já passou por todas as crises. Então, a aviação, o turismo é sempre um segmento que quando existe uma crise, ele é bastante impactado. Então, eu acho que a Aeroméxico tem essa cancha de até ter passado por outros momentos complicados. Lógico, esse foi sem precedentes, a gente foi bastante atingido, como todas as outras empresas, de fato. mas a gente tem aquela ousadia. Foi o que eu comentei com você antes da gente começar essa entrevista. Eu estava comentando com você o fato da Aeroméxico não ter parado de voar no México. No México, a gente não deixou de operar, só paramos de trabalhar nos países que as fronteiras fecharam. Então, aqui no Brasil, a gente deixou de operar de abril a junho. Julho, a gente foi uma das primeiras companhias aéreas que voltaram a operar no Brasil. A gente começou de pouquinho, a gente tinha duas frequências semanais, aí foi aumentando de duas para três, quatro. Nesse momento, agora em outubro, a gente está com seis frequências. Em novembro, eu estou super feliz de dar essa notícia aqui para vocês, a gente volta com o voo diário, que era o que a gente tinha antes da pandemia. Sem dúvida. E proporcionava que os passageiros pudessem chegar no melhor horário, vindo da cidade do México, chegando aqui de manhã e daqui chegando lá no final da tarde. Como a gente é a companhia líder no México, a gente tem um banco de conexão muito bom. Então, para conectar dentro dos destinos mexicanos e também para os destinos internacionais. Muita gente não sabe que a Aeroméxico, como você bem comentou, viaja para todos os Estados Unidos. A gente tem uma parceria muito forte com a Delta. A gente viaja muito para a Europa, para a Ásia. Então, muitas pessoas não sabem dessa possibilidade. Então, os países que estão com fronteira aberta, a gente está voando, desde aqui do Brasil. Sempre via México. Sem dúvida. Aeroméxico tem a melhor conexão para Las Vegas, se a gente falar Los Angeles e São Francisco, também da mesma forma, para toda a costa da Califórnia, dos Estados Unidos. E as conexões para a Ásia, até para o Japão, para a China. Acho que vocês voam para quantos países? Falando em países da cidade do México e destinos para o México, por exemplo. Então, na Ásia são três países, na Europa são quatro, Estados Unidos a gente voa umas 14, 15 cidades. Na América Central, embora para quem sai aqui do Brasil não valha tanto a pena, mas a gente opera praticamente toda a América Central. Então, na América do Sul, a gente voa praticamente tudo menos Venezuela. Então, a gente tem uma malha bastante abrangente. A gente tem crescido. E isso, graças a Deus, com o apoio dos agentes de viagem e dos nossos clientes, que são bastante fiéis. Evidentemente, a gente não pode aqui dizer que está tudo 100%. A gente teve que dar uma reduzida na malha. A gente precisou se adaptar a esse momento. Mas, como eu disse, em todos os países que estão reagindo bem, e é o caso do Brasil que está reagindo bem, a gente está voltando na normalidade. Então, eu sempre falo para consultar no site, porque a gente já consegue identificar quais países estão voltando. A gente tem uma página dedicada para a Covid, dizendo sempre os países que estão retomando. O México é um dos países, na minha opinião, que mais opções você tem na realização ou das suas férias com a sua família, ou com uma viagem com a sua namorada, ou se você quiser fazer uma lua de mel, ou se você quiser fazer o seu casamento, fazer o seu evento, você pode viajar para o México 10 vezes e você vai para destinos que vão te surpreender nessas 10 idas que você for. Então, tudo isso, o México parece que ele tem esse encantamento. E é uma coisa meio diferente do que nós temos aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, tem as duas civilizações, o brasileiro aqui e o mexicano, eles se falam bem, se entendem bem. Desde a Copa do Mundo lá de 1970, que o Brasil foi campeão no México e criou-se esse laço de amizade entre os povos. Sim, sim, aí a gente fala de Acapulco, por exemplo, que foi um dos primeiros destinos a serem divulgados. Eu lembro de criança ver o Elvis em Acapulco e ficar encantada. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com esse destino. Aliás, o primeiro destino que eu fui a conhecer quando eu fui para o México, eu nem trabalhava no Aeroméxico e fiquei com aquela ânsia de conhecer Acapulco, que segue sendo lindo e tem uma praia maravilhosa, uma baía linda. Então, eu acho que o México é muito diverso. E a gente tem muita coisa para explorar, como você bem disse, você é um conhecedor de México. E nesse momento, Bruno, eu acho que o México é a melhor opção para quem quer fazer uma viagem internacional, como você falou, programar a viagem final de ano. A gente tem ainda os feriados de novembro e carnaval, como você falou. E é um destino maravilhoso. E os preços devem estar também muito bons, porque lá você encontra preços para todos os bolsos. Sim. Assim, a gente tem... Eu até queria que quem estiver assistindo ficasse atento. A gente tem feito promoção praticamente de 15 em 15 dias. Então, entra lá, aeroméxico.com.br para saber as informações. Que sempre aparecem. Sempre aparece. Sempre. A gente tem preços bem interessantes, formas de pagamento bem diferenciadas. A gente tem um parcelamento até 12 vezes. Eu acho que hoje a única companhia aérea que está parcelando em 12 vezes é Aeroméxico. A gente tem outras empresas fazendo em 10. A gente está fazendo em 12 parcelas. Então, a gente tem facilitado justamente para ter uma empatia maior com os clientes nesse momento. O México, ele tem um câmbio que sempre nos ajuda. Ou seja, não é um país caro. A gente fala que tem destinos que são mais exclusivos. E tem destinos que a gente consegue fazer algo mais econômico. Então, a gente tem sempre essa opção. Outra coisa que a gente tem vendido bastante, Otávio, que eu acho legal a gente salientar, tem muita gente que precisa ir para os Estados Unidos. E os Estados Unidos está exigindo que se faça uma quarentena num país que esteja com a fronteira aberta. No caso, o México tem fronteira aberta para chegar nos Estados Unidos. Então, o brasileiro vai para o México, fica 14 dias no México e no 15º dia ele viaja para os Estados Unidos. Então, a gente tem utilizado bastante dessa possibilidade. No comecinho era engraçado porque a pessoa ia de forma tímida, ficava na cidade do México, ficava em Airbnb. E depois eu falava assim, não precisa. Se você quiser ficar numa praia, ficar num hotel, os hotéis já estão bem posicionados, os hotéis já estão recebendo super bem, tem selos de garantia, como eu mesma falei. Então, agora o pessoal fica fazendo a quarentena em Cancún, Valhata, Los Cabos, que é próximo dos Estados Unidos, e daí segue no 15º dia para os Estados Unidos. Então, até dessa forma, a gente tem conseguido fazer esse tipo de atenção. até para quem está indo para os Estados Unidos, a gente tem conseguido atender. E você falou de promoção, sim. A gente tem várias promoções e os destinos também. Os hotéis têm se mostrado bastante receptivos nesse sentido de boas promoções. Nós temos aí uma participação de brasileiros no turismo aqui da América do Sul, acho que a maior participação é o brasileiro no México. Sim, a gente tem brasileiro e argentino, mas como a gente come... Sim, o argentino ama ir para o México, eu bem sei, porque a gente concorre, às vezes, em alguns lugares, em vendas e tudo mais, mas como agora a fronteira do... o Argentina está fechada, então a gente não tem muito argentino viajando nesse momento, mas realmente, assim, brasileiro e argentino adoram ir para o México. E falando aqui do mercado de operação no setor de turismo, as agências, os operadores, como é que você está vendo essa retomada, Bruna? E como é que você está auxiliando eles a poderem gerar uma demanda maior de negócios com uma oportunidade num destino como o México e Aeroméxico com um voo direto para a cidade do México e conexão para todos os outros destinos? Olha, os grandes operadores, a gente tem parceria com praticamente todos, e eles têm nos ajudado com toda a questão do turismo, e como eu falei, a cada 15 dias a gente tem tido promoções, então eles têm se valido disso. Um outro segmento que tem voltado são os grupos, então, assim, pessoas que vão casar, elas tinham... casar no México é muito bacana. É isso que eu ia falar. É muito interessante porque o preço vale muito a pena, o cenário é paradisíaco, casar em uma daquelas praias lindas que tem lá é incrível, e você já emenda com a Lua de Mel, então eu costumo dizer assim que é um super destination wedding, a gente tem agências especializadas nesse segmento e que acabou ficando represado, muitas pessoas tiveram que cancelar os seus casamentos e agora estão reagendando, então a gente está com essa demanda, o pessoal está reagendando esses casamentos, está muito bacana, até pessoas que estavam querendo, tinham marcado por aqui ou marcado em outros destinos estão reagendando no México, a gente está com essa procura e a gente está bastante competitivo com questão de grupos, a gente está com preços bem interessantes, a gente tem auxiliado as agências nesse quesito. As agências corporativas têm tido um pouquinho mais de dificuldade porque o corporativo realmente deu uma baixada, mas eu, como a gente já voltou desde julho, eu tenho visto isso crescendo mês a mês, lógico, não é uma super demanda, mas tem crescido, principalmente os médios e pequenos corporativos, inclusive eu fiquei super feliz por um motivo de grande comemoração, a gente já fechou dois grupos de incentivo, pequenos, mas já fechamos, um está para fevereiro, já está fechado, bonitinho, e o outro vai acontecer ainda esse ano, era uma campanha de vendas que os vendedores já haviam ganhado, eles resolveram seguir investindo nisso, mudaram o destino porque o destino que eles tinham escolhido estava fechado, optaram pelo México, estão fazendo um evento muito bacana numa das praias e o pessoal está super feliz, foi uma super sacada, eles entenderem que seria bacana eles pagarem o prêmio e lançar a nova campanha lá, porque o ano que vem a gente vai precisar de muito incentivo, de muita campanha bacana para que a roda volte a girar, a roda da economia volte a girar, sem dúvida nenhuma, e eu acho assim que o incentivo cada vez mais ele vai ter a sua importância, porque com essa transformação de home office, as reduções de escritórios para lugares menores, pagamento de contas, abaixar todo o orçamento, a governança, a parte corporativa, os eventos de incentivo devem aumentar, porque é o momento deles se encontrarem numa outra atmosfera ou para comemorar uma vitória ou para incentivar uma próxima vitória. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque isso sempre foi um segmento que a gente trabalhou e que a gente sempre investiu, e ouvir isso de você que está nesse meio, eu fico muito contente, porque é uma coisa que eu também penso, agora uma coisa é eu achar, outra coisa são pessoas que estão nessa... Tem que ter visão, a pessoa tem que ter uma visão daquilo que quer atingir, e hoje a transformação no segmento Eu acho que é um aumento certo para você unir a equipe, de você expor as metas, de você colocar todo mundo na mesma página, uma viagem dessa realmente faz toda a diferença para uma empresa poder passar todo o seu recado, sua campanha, incentivar as pessoas, eu acho que vai ser incrível, as pessoas passaram todo esse tempo fechadas em casa, lógico, por uma boa causa, a gente entende isso, mas fazer um encontro durante uma viagem vai ser, é uma super retomada, é um momento mágico, é um momento que vai ficar muito marcado para essa empresa e para esses funcionários que vão se sentir mais fazendo mais parte ainda da equipe, a gente tem conhecimento de várias empresas que contrataram pessoas pela internet, fizeram toda a contratação que nunca teve na empresa. E assim, Bruna, eu destaco o trabalho que você desenvolve, muito próximo ao mercado, aos agentes, aos promotores, as grandes operadoras, a imprensa especializada, você, o Lúcio, toda a sua equipe, porque vocês são um grupo enxuto aqui no Brasil e fazem um trabalho, tem um voo diário, vocês chegaram a ter mais de um voo diário por dia aqui no Brasil, eu imagino o trabalho que isso demanda e você sempre muito serena conseguindo junto com o Lúcio a desenvolver esse trabalho tão próximo e tem um reconhecimento do mercado muito grande, isso é muito bacana. Muito obrigada, a gente realmente, foi o que você falou, sempre de novembro a março a gente tem voos extras para atender a alta demanda, esse ano a gente infelizmente não vai ter, porque realmente não existe uma demanda tão grande para ter mais os voos extras, mas realmente a gente tem esses sete voos que são os regulares e sempre de novembro a março a gente tem frequências adicionais para atender a alta demanda que brasileiro adora ir nesse período para o México que é o período de férias, o período de carnaval, então a gente sempre atende as pessoas e o trabalho que o Lúcio faz, que eu faço, eu brinco que nós somos das antigas, eu entrei com os outros na Transbrasil, então assim, a gente valoriza muito, a gente valoriza muito o relacionamento, então a gente sabe que a gente depende do agente de viagem e dos clientes, a gente é uma empresa como você bem disse, enxuta, e que a gente se não tiver o apoio do agente de viagem, se não tiver o apoio das empresas e dos nossos clientes, a gente realmente é um trabalho conjunto e a gente vai cada vez mais, essa pandemia veio para mostrar que a economia é colaborativa, um tem que colaborar com o outro, da mesma forma que a gente já fez trabalhos em conjunto como eu falei no comecinho com o Itfem, com a ESP, a gente tem uma história aí, então a gente, da mesma forma a gente trabalha também com os outros parceiros, tem que ser dessa forma. Muito bem, Bruna, quero agradecer você por estar conosco nessa próxima edição do ESP, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro aqui no Centro de Convenções Rebouças, a Bruna está fazendo parte do nosso Conselho Consultivo, nós vamos ter todos os quatro principais temas do setor, um deles é o setor de destinos, onde você vai fazer parte também dos principais líderes e palestrantes que a gente vai convidar para debater um tema tão importante e vocês da Aeroméxico fazendo esse papel nesse momento que ninguém pode sair e viajar para um destino internacional, vocês têm todo esse tapete vermelho para o brasileiro chegar até o México e voltar feliz aqui para o Brasil de novo. Aqui na torcida para que não só o México retorne, mas todos os países que tudo isso passe o mais rápido possível e que a gente consiga fazer com que o turismo não só aqui, mas também nos outros países siga em frente, é um destino que gera muita receita, muito emprego, então a gente precisa de apoio, um apoiando o outro para que tudo volte ao normal, a gente quer voltar a trabalhar de uma forma bem bacana com todo mundo e que a gente possa realmente fazer o turismo crescer, é para isso que a gente trabalha. Muito bem, nós conversamos com Bruna Freitas, que é a gerente comercial da Aeroméxico aqui no ONN TV pela manhã, Bruna, obrigado por estar conosco, espero que a gente possa voltar com você em breve, para a gente falar mais sobre o desenvolvimento dos segmentos que vão estar bombando lá no México, como o de casamentos que a gente sabe que com essa parada e o fechamento do isolamento, muita gente que queria casar, o México é uma excelente opção e é uma viagem que vai ficar encantada, quem fizer vai ficar encantado para o resto da vida. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos, valeu, Otávio. Obrigado, Bruna. E esse foi o nosso ONN TV pela manhã de hoje, amanhã a gente volta com a Sueli Souza, a Sueli vai estar falando aqui sobre numerologia conosco e a importância da numerologia no mundo corporativo e também na nossa vida pessoal. Obrigado pela audiência e até amanhã.